Você já teve a experiência de falar alguma coisa pra uma pessoa aí da sua casa e de repente a pessoa ouve aquilo que você disse, mas não dá muito crédito, não dá muita importância, dá a impressão que a pessoa nem se tocou. Aí passa o tempo e alguém fala a mesma coisa pra essa pessoa e ela chega às vezes até empolgada contando pra você algo que você já havia dito pra ela. E aí na tua mente vem aquele pensamento, ah, meu santo, santo de casa não faz milagre. Pois é, eu tenho a impressão que esse dito popular surgiu a partir desse texto aqui. Marcos capítulo 6, versos de 1 a 6. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Olha que interessante este texto. Primeiro vem a admiração daquelas pessoas que ouviam Jesus na sinagoga. Pessoas impressionadas com a sabedoria que jorrava dos lábios das palavras de Jesus. Pessoas impressionadas com os milagres que Jesus operava. Mas em seguida a admiração vem um sentimento de desdém. Gerado pelo que? Preconceito. O que é o preconceito? É julgar alguém com base não no que a pessoa é e na sua verdade. Mas julgar a pessoa com base nas suas convicções ou nas suas preconcepções. E olha, preconceito é algo que a gente precisa lutar pra ele não entrar na nossa vida. Porque é muito fácil a gente ser domado, a gente ser seduzido pelo sentimento de preconceito, sabia? Dá pra contar no dedo pessoas que não tem pelo menos um tipo de preconceito. É claro que tem alguns preconceitos que não geram tantos problemas. Por exemplo, eu já tive um preconceito com relação a sabores. Eu, por mais de 30 anos na minha vida, eu tomava sorvete só de chocolate. Chegava em qualquer sorveteria, me dá um sorvete do quê? De chocolate. E a minha esposa sempre me cutucando, falando Por que você não experimenta outros sabores? Eles podem ser gostosos. E eu até sabia disso, porque eu já havia trabalhado numa sorveteria e já tinha experimentado muitos sabores. Mas por um longo tempo eu comecei a ficar só com o chocolate. E sabe que eu já havia esquecido os outros sabores? Mas de tanto a minha esposa insistiu, eu passei a experimentar outros sabores e agora eu gosto de praticamente todos. Bom, esse tipo de preconceito com uma comida ou outra, com um sabor ou outro, não é tão nocivo. Mas o preconceito contra pessoas, o preconceito contra raças, contra credos, o preconceito contra pensamentos, ele pode gerar em nós algo muito, mas muito nocivo. O preconceito gera resistência e nos impede de experimentar coisas boas na vida. Eu tinha um preconceito com relação a um tipo de roupa, roupa íntima. Eu olhava para aquilo e falava, ah, isso não é para mim não. Pois é. Até que a minha esposa insistiu, falou, compra uma, experimenta. E depois que eu experimentei, passei a usar sempre, a vida toda e que delícia, que conforto. Mas isso só foi possível porque eu deixei cair por terra o meu preconceito com relação àquele tipo de roupa. Pois é. O preconceito, ele nos impede de experimentar o milagre de Jesus. Porque o preconceito gera incredulidade e a incredulidade impede o milagre. Observe que no texto diz, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Olha, Jesus naquele lugar teve uma grande decepção. Uma grande decepção ao ponto dele dizer que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus realmente ficou entristecido. Por quê? Porque ele estava jorrando sabedoria pelas suas palavras, pelos seus lábios ali. Ele estava falando das coisas maravilhosas do reino de Deus. Ele estava curando pessoas. Ele estava operando milagres. E eles estavam enaltecendo, dizendo, meu Deus, que sabedoria. Mas quando de repente aparece alguém dizendo, ah, esse aí é o carpinteiro. É, filho do Zezinho, da Maria. Ele mora por aqui mesmo. Aí parece que a fé, a credibilidade daquelas pessoas bateu asas e voou. E aí Jesus não pôde mais fazer nenhum milagre. Observe que coisa nociva é a incredulidade. Ao ponto de impedir Jesus. A palavra não diz que Jesus não quis fazer nenhum milagre. A palavra diz que ele não pôde fazer nenhum milagre. Ou seja, o preconceito gera resistência que gera incredulidade. E aonde há incredulidade, Jesus diz, não posso fazer milagre aqui nesse lugar. Então, eu quero deixar aqui alguns conselhos para evitar o preconceito na sua vida. Primeiro, evite dar ouvidos a pessoas preconceituosas, pessoas incrédulas. Evite dar ouvidos a essas pessoas. Você não precisa se afastar delas. Mas quando essa pessoa começar a falar coisas que você percebe que são carregadas de incredulidade, de preconceito, você muda de assunto. Muda de assunto para que a pessoa perceba que você não quer ouvir aquilo. Porque o teu ouvido não é pinico. Você não é obrigado a ficar ouvindo bobagens. Evite dar ouvidos a pessoas preconceituosas. Segunda coisa, segundo conselho. Evite julgar qualquer coisa ou pessoa com base no que você ouviu de alguém. Antes de você emitir o seu julgamento, procure investigar e conhecer por você mesma. Por você mesmo, o que aquela pessoa fez. Não vá falando com base naquilo que você ouviu. Porque hoje tem muitas notícias mentirosas que se espalham com facilidade. Terceiro conselho. Procure aceitar esta verdade. Para ser de Deus, não precisa ser espetacular. Como que é isso, Ney? Deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que não recebem o milagre de Deus porque estão esperando acontecer algo muito grandioso, muito espetacular. É interessante que você vê quando se promove aquelas grandes cruzadas de fé e vai para um estádio na cidade e vem aquela pessoa cheia de pompa, cheia de um monte de coisas. Aí a pessoa vai com fé para ser curada. Mas quando tem às vezes alguém pregando a palavra, a mesma palavra poderosa de Deus por meio da internet, aparece alguém para dizer, Ah, mas isso não funciona, não vou nem ouvir essa oração. Isso é uma pessoa preconceituosa. É pessoa que acha que para Deus operar o milagre, Deus precisa de coisas espetaculares, de um maracanã lotado. Deus pode operar o milagre na simplicidade da oração que eu vou fazer agora. Sabe por quê? A oração que eu faço não é no meu nome que não representa nada nesse mundo, mas é no nome que está sobre todo o nome. O nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Nome este que pode levantar paralíticos. Nome este que pode curar toda sorte de doenças. Nome este que pode mudar a sua história. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo que o Senhor opere milagres por meio dessa oração que é feita no nome santo de Jesus. Não é no meu crédito, porque eu nada sou, nada tenho. Mas é no nome daquele que morreu numa cruz, que viveu e morreu sem nenhum pecado, que derramou o sangue inocente e nos comprou para ele. É no nome santo de Jesus que eu ordeno agora a enfermidade, vá embora. É no nome santo de Jesus que eu ordeno o espírito maligno, deixe essa vida. É no nome santo de Jesus que eu ordeno agora todo o espírito de miséria, de mesquinharia, saia desta casa e leve consigo tudo o que trouxe. Que a fartura e a prosperidade de Deus seja derramada nesse lar, nesse lugar, nesse estabelecimento. Que a palavra do Senhor se cumpra, que essa pessoa poderá ter tamanha prosperidade ao ponto de repartir. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti que o Senhor opere milagres, sinais, maravilhas. Liberte pessoas dos vícios. Liberte pessoas que estão aprisionadas na cadeia dos vícios. Liberte pessoas que estão aprisionadas a um espírito de religiosidade e de incredulidade. Liberte pessoas do preconceito. Liberte pessoas de todo o mal, meu Deus. Deus, eu te peço no nome santo de Jesus, meu Pai, agora, traga restauração para esta vida. Traga sentido para esta vida. Que essa pessoa possa receber o ânimo que vem do céu e possa ser tocada pelo Espírito Santo, da planta dos pés até a cabeça, que ela sinta agora o poder de Deus passando pelo seu corpo para que ela creia que há Deus em Israel, há poder na oração feita no nome santo de Jesus. É o que eu te peço, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like se você ainda não deu, aperta o joinha, deixa um comentário aqui embaixo, inscreva-se no canal e que Deus te abençoe.